Um adolescente de 16 anos passou mal na sala de aula, foi socorrido, o socorro até chegou a ser chamado, acionado, mas ele não resistiu. A suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto. Os familiares de João Pedro ficaram chocados. Era um menino muito bom, muito corajoso, e infelizmente aconteceu isso, sem esperar. Um momento muito difícil para a família. Difícil, difícil, porque é um choque, né? Os alunos foram liberados depois que o jovem de 16 anos passou mal dentro da sala de aula, do segundo ano do ensino médio. A Secretaria de Estado de Educação do Paraná informou por meio de nota que o adolescente morreu depois de um mau súbito. Garantiu ainda que a direção chamou o SAMU. Os socorristas tentaram realizar manobras de reanimação, mas ele não resistiu. Policiais militares isolaram o colégio Antônio Raminelli. Não encontraram sinais no corpo que possam indicar a causa da morte. A suspeita é de infarto. A gente nem sabia de nada. De repente, estava na escola, deu um mal-estar, ele caiu. Tentaram reanimar tudo, mas não teve jeito, não deu tempo. Ele não tomava nenhum remédio controlado, nada desse sentido? Não, 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 nada disso. Simplesmente um remédio para a alergia que ele tinha e era só. O corpo foi levado ao IML e apenas o exame de necropsia vai apontar o que de fato aconteceu. Para os amigos e familiares, fica a saudade de quem teve a vida interrompida tão cedo e sonhava com um futuro brilhante. Cheio de vida, planos, né? E infelizmente aconteceu isso. Muito triste, né? Os nossos sentimentos, nossa solidariedade.